Jogadeirazinha, modelo 2023 com medidor de umidade, controle de temperatura, rolagem automática dos ovos, aquecimento por resistência e ventilação, iluminação é só para ver dentro mesmo, como é de aço aí, já o modelo 2023 mais completinho, para aqueles clientes mais exigentes, que tem uma demanda específica de ovos, o medidor vai ajudar bastante, comendo de aço.